Ah não velho! Que desgraça mano! Porcaria! Fala filantes, filantes e filantes do Youtube! Pode falar com vocês se quiser falar beleza Clif Gamer Bom só hoje aqui mais um vídeo Começando ai jogar um mapinha do interior Do Five Nights at Freddy's 4 E vem só hoje Eu avancei numa salinha Que só tinha esse livro Que vi as regras e tal Bem, é o mapinha da Freddy's 4 Ele é bem trabalhado e bem assustador Pessoal eu vou estar gravando Mas minha voz do que o som de fundo O que mais importa é o som do jogo Mas Vou deixar até aqui assim Mas Não tinha outro jeito de eu gravar o som Dentro do computador Sem atrapalhar esse ai Ficou assim e Vamos lá Mas primeiro vamos aqui na sala extra Aqui tem todas as animatronics A noite que eles vão vir e tal Eu já notei tudo isso então a primeira noite A gente só vai Preocupar com o Freddy E com o Bode Olha só pessoal O mapa é muito bem trabalhado Eu vou lá naquela porta Não vou lá naquela porta Olha só E dá pra ligar a lanterna e tal Ele vira pra trás Ele vai pra trás Tá um pouquinho travado porque eu tô gravando aí. Deixa eu olhar pra trás. Nada. Deixa eu ir pra lá. Eu vou baixar uma pequena... Não. Que dor da velha. Vou até baixar... Caridilização. O que que é? Mais pica da galáxia. Jogar caridilização assim. Opa! E aí meu amigo, tudo bom? Pessoal, não vai também... Não vai também adiantar gravar a minha webcam. Que é bom gravar a webcam em jogos do interior. Não vai adiantar porque... Porque eu não dou aqueles gritos. Aquelas... Tem que sempre escutar uma coisa. Porque eu não dou aqueles gritos. Aquelas coisas, sabe? Eu só tremo assim o corpo e calor. Só isso que eu faço. Vão no fundo lá na sala. Vai. Tá... Bem, a gente não vai... Precisar se preocupar com a Chica... Oi meu amigo. Porque ela não vai se preocupar com a Chica. Porque ela não vai vir essa noite. Nem nada. Ai. Tá. Ah, ele tava ali. Vai ser maldito. Varta. Pessoal, nesse episódio eu vou gravar aí a primeira noite. Vou fazer tipo... Por... É... Vamos dividir. Uma da manhã. Oi? Tudo bom? Meu Deus, ele tá cada vez mais perto. É assim. No 5973 era impossível você morar na primeira noite. Agora nesse daqui é impossível você não morar na primeira noite. Oi? Toda bom. Ah! Vorta, 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 vorta. Rápido, olha pra cama. Oi. Miga. Tchau, miga. Pessoal, eu vou postar ainda. Eu ainda não postei o vídeo de um mapa anterior out here. Que eu tava tentando gravar. Na verdade eu não tava tentando. Eu gravei. E eu vou postar. Só que enquanto eu tava gravando isso daqui eu não postei ele ainda. Aqui um pouco eu vou postar ele. Ah mano, eu vou ter que aumentar um pouquinho mais o volume. Porque senão eu não vou escutar o banheiro respirando. Opa, rodando 30 fps aí sim, hein. Peraí, são 1 da manhã, pina. Ou é por bug de coisa demorada ou é eu que sou surdo que eu não tô escutando nada. Acho que é por bug porque meu Minecraft aqui tá... Tá travando nos mapas que pode ser como é de bloc. Não, aqui não. Fecha. Falei o quê? Eu nem tava um susto. Eu só tremo. Vamos de novo pra noite 1. É nóis. Quando eu comecei a escutar o negócio daí sim comentou que eu quero puxar o negócio. É tudo travadão mesmo aqui. Bem, a gente pode ficar um pouquinho parado aqui. Porque não vai vir nada por enquanto. Pô. Ai. Ai, eu cliquei no armário filho da mãe. Porta. Foxy não vai vir essa noite mula. Vai com a porta lá. Fica bem agora. Tem que esperar um pouquinho. Na... Depois de uma da manhã ele vai começar a vir mais uma. Olha, já tá um Freddy lá em cima da cama e eu já vou começar a vir esses retardados. E aí, miga? Tudo bom? O Freddy já começou a vir e o Bonnie vai demorar um pouquinho ainda, eu acho, para vir. Bora lá. Deve ficar bastante tensão. Tá, o Bonnie não está ainda lá. Mira, não tem nada aí. Bye. Não sei se minha voz está boa. Se vocês conseguem escutar minha voz. É porque... Oi. Eu já comecei a vir esse retardado. Ih, já tem dois retardados aqui. Vira. Toda boa, miga? Mano, esse daí é minha miga. Se eles não conhecem minha miga, esse daí é minha miga. E agora esse bom retardado começa a vir. Uma da manhã. Pena que o meu computador não é daqueles do bão lá que faz tudo em um segundo, sabe? Aí esse aqui é demoradão. Não é do bom esses comandos e Brock aí. Meu Deus, ele só está aparecendo esse louco. Tem que olhar para trás e já voltar ali nessa porta. Vou ficar o tempo todo ali nessa porta aí. E de vez em quando só vou lá. Na verdade, se eu ficar muito tempo lá na porta... Na verdade, se eu ficar muito tempo lá na porta... Vai... Ele vai perceber que eu estou lá e ele vai me matar. Pessoal, eu estava pensando em gravar a FNAF 4, só que é a Steam Fonda. Fumar pelo palavrão. Mas é, cara. Tem que pagar. É demais essas coisas. Eu ia... Se eu não baixar a FNAF 3, ia gravar. Porque o 3 é o mais fácil que tem. Um amigo Fox está jogando 3. Aí, ó. Estou gravando o 4, pessoal. Tem que esperar um pouquinho, porque aqui ela é um pouquinho travada. Aí... Né? Vamos lá, de novo. Eu não sei se isso é aplicado no jogo. Espera aí. Ah! Fecha a porta. Pessoal, muito travado o áudio. Ele demora 10 anos para começar a fazer o áudio. Oh, mano. Nem tanto, né? Oh! Oh, louco, tio! O negócio já começou a olhar atrás. Ai, mano. Eu buguei. O criador de mapa falou que não era para ter apertado muitas vezes. Eu fiz uma técnica. Não, mas tá bom. Ah, 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 ah! Mano, eu vou demorar muito. Se eu não jogo bem nessa noite, mexo na outra. Vou esperar 10 anos pra ver isso aqui Droga velho Depois que nós passamos em todas as Oito noites, entre aspas Não sei se é oito porque tinha Eu não sei se é oitava nona que é secreto Mano, não precisa se preocupar aqui no começo Porque o bicho não vai estar ali Só aquele Freddy desgraçado lá Desgranhando Vai pra trás, vou Tchau Vai lá, de novo Bem pessoal, eu acho que eu não vou fazer uma série disso Escreva aí nos comentários Se em uma semana esse vídeo atingir 10 likes Eu vou fazer uma série disso E comentem em hashtag Leaf, por favor, continua Aí eu continuo Senão eu não vou fazer nada A bicha do Bonnie não veio E é uma da manhã? Não tem como ver se é uma da manhã Que dorga Tá lá no fundo do spa Até as letrinhas lá O problema é que o áudio da respiração do Amatronic Só aparece depois que eu ativo a luz da lanterna Isso é chato velho Uma da manhã Meu Deus, ele começa um pouquinho antes de uma da manhã Sai de barulho desgranhando Quero escutar a expiração do bicho Como é que os bichos podem expirar, né? Mas tá bom Nada que vá Fica quieto Fica quieto O som do bicho Não tem que esperar um tempão ali Ficar esperando um tempão Ficar esperando um tempão Será que tem pão E morango Opa Falei Frederica Toda bom Não para de clicar muita vez no burro Ah tá, achei que ele tava ali Achei que tinha bugado Tudo aí o som Ah não velho Que desgraça Porcaria O negócio só faz o som Depois que eu ligo a lanterna Mano Não tem um impossível nesse computador É impossível porque Ele só faz o som da respiração Depois que eu ligo a luz Porque na hora que eu cliquei Pra liga a luz da lanterna Ele começou a fazer barulho Não sei se vocês escutaram o clique do mouse Mas na hora que deu o clique Vocês nem escutam Falar a verdade O coisa Por causa da bosta Na hora que deu o clique do negócio Eu comecei a escutar Na verdade eu comecei a escutar Quando deu o clique do mouse Começou a fazer o barulho Por que me explica Por que que trava Por que que é assim Porque é muito command block Mano do céu Pra que travar Aqui Optifine Tudo no mínimo Meu Deus do céu Droga Eu ainda estou usando Nem estou usando Faintful Que porcaria De computador é esse Mas então é isso pessoal Muito obrigado Se gostaram do vídeo Deixem um like Comentem com a partilhinha Adições favoritas Se inscrevam no canal Para se tornar a nova folha Hoje mesmo Bem pessoal Se vocês querem Que eu faça Uma série disso Comentem ali Hashtag Por favor Continua ali E se o vídeo Atingir 10 likes Essa semana Como o do Spooky House Do Jumpscare Se ele atingir Também 10 likes Essa semana Eu vou fazer Uma série dele E se isso daqui Também Atingir 10 likes Eu vou fazer Uma série dele Também Lembra só O nosso O vídeo Foi feito Por Luiz Então é isso pessoal Tchau Fui